Agora é hora de a gente fazer a colagem do rodapé aqui. Nós terminamos de colocar o piso vinílico e eu queria mostrar algum detalhe pra você na hora que você for colocar o rodapé, tá? Pra você botar o rodapé no local, quando você tiver uma esquina assim, ó, é interessante que você faça os cantinhos em 45 graus. Porque aí fica bonitinho, fica caprichoso o trabalho, tá? Você corta o 45 graus assim, ó, pra você colar. Igual nós colamos aqui, nesse caso aqui já tá colado, tá vendo? Aí você corta de um lado e corta do outro e vai colar. A forma de você colar o rodapé é muito simples, tá? Olha só, o material que a gente utiliza pra poder fazer a colagem de rodapé é uma cola muito boa. É essa AC5000 Profix. É uma linha também da Dry Labs, tá? É um material muito bom pra poder você colar esse tipo de rodapé. Você consegue colar com maior facilidade. Vou mostrar como é que você aplica aqui, tá? A aplicação você faz da seguinte forma. Você vai pegar a cola e aí você corta esse negócio aqui, ó. Pra o rodapé, ele vem com um tubozinho bem pequenininho, tá? Mas nessa hora de aplicar no rodapé, eu prefiro cortar logo assim, ó. Pra poder fazer a aplicação. Inclusive, porque a superfície aqui tá meio irregular, então vai consumir um pouco mais. Pra poder aplicar a cola, a gente chega aqui, ó, na base do rodapé e vai espremer na cola assim, ó. A gente vai fazer um veio. Uma veia de aplicação do começo até o fim dessa peça aqui, ó. Então a gente vai apertando e vai saindo cola e a gente vai andando pra trás aqui, ó. E aí E aí E aí E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.